E estamos de volta com o Mercado e Companhia. A movimentação do novo arcabouço fiscal não se limita apenas ao campo político. Os impactos foram sentidos também no mercado financeiro. No dia em que o governo apresentou o texto final da nova regra fiscal ao Congresso, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira de Valores, chegou a ganhar impulso logo depois da divulgação, mas fechou em leve alta de 0,14%, aos 106.166 pontos. Já o dólar comercial terminou o pregão em alta de 0,78%, a R$ 4,97, depois de ficar próximo novamente dos R$ 5. Então, vou chamar aqui o nosso comentarista Miguel Daúde, porque, Daúde, a proposta final deixa de fora 13 tipos de despesas que não vão ficar sujeitas aos limites da nova regra. Qual que é a preocupação do mercado quanto a isso, Daúde? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, o teto, esse novo arcabouço fiscal, ele tem algumas despesas que ficariam fora, que deveriam estar incluídas em despesas descricionárias, e isso acaba levando à possibilidade de um aumento de gastos na aprovação desse novo arcabouço fiscal. Mas, Priscila, vamos ser bem realistas, muitas vezes não adianta nós sonharmos, acharmos que é tudo uma maravilha, não. Então, vamos lá. O teto de gasto que será substituído por esse novo arcabouço fiscal, ele nunca prevaleceu. O governo passado, por questões de segurança, perdão, questão da pandemia, a questão da guerra da Ucrânia e o processo eleitoral, esses três fatores, levaram o governo a gastar meio trilhão de reais acima do teto de gastos. Lembra da questão dos precatórios? Aí veio outras medidas que tiveram que ser atendidas, um auxílio emergencial, enfim, meio trilhão. Então, essa questão de limite de gastos no Brasil nunca funcionou e nunca vai funcionar em decorrência do perfil do nosso legislativo. O Congresso quer gastar, Priscila. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Cada deputado custa para o Brasil em torno de 300 mil reais por mês. 300 mil reais por mês. Cada senador, 400 mil reais por mês. E eles precisam manter as suas bases, porque isso aí é uma atividade profissional, ser político no Brasil, altamente rentável. E para ter a sua base, eles precisam gastar. Então, o novo arcabouço fiscal, ele é perfeito, ele é moderno, ele é técnico. Só que a sua aplicabilidade só vai ocorrer se tivermos mudanças na área fiscal. Então, o governo vai propor agora, como a gente viu, várias medidas para reonerar atividades econômicas, vai tentar tributar algumas atividades que hoje não são tributadas e também faz parte a reforma tributária. Que a gente viu aí que só o fato de você taxar, querer taxar importação dos sites chineses já deu essa confusão toda e o governo voltou atrás. Agora, você imagina você fazer uma reforma tributária com um único indicador que vai tributar a alimentação, que vai provocar uma inflação, vai mexer com o setor agropecuário, porque o governo pretende o seguinte, a reforma tributária, eu vou mexer, eu vou tributar a alimentação e serviços e os outros setores eu vou permitir um certo alívio. Isso vai ser uma confusão danada. Por quê? Porque os parlamentares não estão ali para ver o objetivo do Brasil. Então, portanto, o que o mercado hoje avalia? Caiu na realidade. Tá bom, o arcabouço vai ser aprovado, vai, a gente já disse isso aqui, você trouxe isso de primeira mão, que o Lira aprovaria isso, ele está prometendo até o meio do mês que vem. Agora, como é que vamos aplicar esse arcabouço fiscal numa legislação que hoje está toda corroída, com um congresso que visa o interesse do gasto, aí o mercado fala, peraí, tudo bem, será que o governo vai conseguir? As taxas de juros já estão subindo, o dólar que estava abaixo de 5 já foi para cima de 5, a Bolsa de Valores que tinha tido uma recuperação já começa a cair também hoje. Então, é isso. Isso chama, Priscila, a gente já falou isso aqui, expectativa. Se o governo não tiver a capacidade de gerenciar as expectativas do mercado financeiro, ele não vai conseguir trazer para o presente um momento de otimismo para que a economia ande com essa expectativa. Caso contrário, vem para o presente um pessimismo e esse pessimismo acaba gerando todas essas dificuldades. Então, o arcabouço, muito bom, para ser cumprido vai depender de outras medidas que eu particularmente não acredito que possam ocorrer nesse cenário que a gente está vivendo. Ou seja, a aplicabilidade das novas regras é muito importante também. A gente sabe que a nova medida é boa, mas como é que a gente vai fazer isso? Como você mesmo mencionou, com esse recuo sobre a taxação de produtos importados de baixo valor, os chamados... Viram outras coisas também. Viram outras coisas também, das lojas chinesas, o e-commerce. Então, como é que a gente vê a adaptação dessas medidas fiscais? Então, vai ter que ter realmente uma nova readaptação para conseguir dar aplicação para esse novo arcabouço fiscal. Se não, também pode não dar certo, não é isso? É, porque o governo, Priscila, você colocou muito bem, ele vai ter que arrumar 172 bilhões. Se ele não arrumar 172 bilhões, todas as despesas discricionárias do governo, conta de luz, aluguel, essas coisas, vão ficar em 24 milhões. E aí, como é que ele vai fazer? Então, é um cenário difícil, porque ninguém vai brigar pela aprovação do teto de gasto, como o... Perdão, do novo arcabouço fiscal. Agora, o que vai ter briga? Exatamente. A questão tributária, o que vai desonerar, o que vai onerar, como é que nós vamos fazer as reformas para dar condições para que esse arcabouço fiscal permita um orçamento que vai ser discutido ainda com base em uma nova legislação. A gente ouviu falar em 12 medidas provisórias. Até hoje, nós estamos há 120 dias e até agora nenhuma medida provisória que o governo fez foi discutida ou aprovada. Agora, estão discutindo lá na Câmara, o deputado fugou no cangote da deputada. Está certo. É agora uma série que o outro usou peruca porque o outro mentiu, porque o outro fez isso, fez aquilo. E o que interessa para o Brasil fica para depois e o povo pobre brasileiro é que vai continuar sofrendo, Priscila. Está certo. De onde virar esse dinheiro para os próximos capítulos? Daúde, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Te encontro amanhã. Obrigado, Priscila. Um abraço a você. Um abraço a todos.